Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tô aqui fazendo meu cafezinho. Quero café! Quero café! Vou tomar meu cafezinho daqui a pouco. Tá passando aqui. Vou ver se tem venda de fotos no site. Bora lá que tá começando o dia. Como agora eu vou voltar a gravar. Eu vou comprar esse tripode de vlog. Ele serve tanto pra eu colocar na mesa. Pra fazer os vídeos. Quanto pra segurar na mão andando. E pra fazer algum tipo de foto específica. Porque a foto em geral eu vou fazer segurando a câmera. Então não vou comprar aquele tripé grande lá. Legal! Bem louco! Empolgante! E é isso aí. Vai trazer uma qualidade muito boa pro canal. Porque aqui eu tô segurando em cima da lente. Pra conseguir o enquadramento aqui. Tá um pouco pesado. E provavelmente treme um pouco. Então... Com esse tripode da PJI Tech. Vai ficar bem melhor. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Tô testando a câmera na rua aqui. Primeira vez que eu tô saindo com ela e com a lente e com o microfone em cima no meu kit vlog. Tô indo no mercado. Vamos testar o filtro ND pra ver se ele deixa a exposição correta. Aqui eu já tô vendo que tá um pouco escuro. Já tô ajeitando aqui. Pra ver se eu consigo fazer os vídeos bons aqui na rua. A galera tá me olhando, mas isso faz parte, né? Atravessei a rua aqui, deu tudo certo. Qual é engraçado a galera olhando, né? É muito engraçado gravar esses vídeos aqui. Porque as pessoas ficam olhando, né? Elas não estão acostumadas e tal. E quando eu gravava com a GoPro era mais fácil. Porque ela é menorzinha, é mais discreta. Então, acabou de passar um carro na rua aqui e os caras ficaram olhando. Porque a câmera é grande, o microfone em cima é grande, chama atenção. E aqui a cidade é pequena, então o pessoal não tá acostumado com isso. Qual vai ser a ideia de gravar esses vídeos aqui? Principalmente quando eu for fazer os trabalhos de foto. Eu vou gravar, tentar gravar os bastidores, se der tempo. Quero gravar depoimento com as clientes. Então, se elas aceitarem, eu quero gravar. Pra saber a opinião delas, a expectativa, a realidade. E começar a documentar a minha vida, vamos dizer assim, né? Começar a registrar. Que eu tenho o objetivo de monetizar o canal. Então, eu acredito que gravando pelo menos uns dois ou três vídeos por semana. Em um período de um ano, um ano e meio. Eu acredito que eu consiga já fazer isso. Então, essa vai ser a meta. Tô muito famoso com isso aqui. Que engraçado isso, cara. Eu não sei se vai dar pra ouvir direito, porque tem muito vento. E aí o microfone cata demais. Mas, de qualquer forma, agora eu vou fazer meu almoço. Famosa, massa com sardinha. E é isso aí. Tá pesado o braço. Eu tô segurando na lente aqui, deve ter um quilo e cem. Precisa do tripé logo. Fazendo um teste, agora eu virei o microfone pra mim. Pra filmar pra frente e conseguir sair o áudio aqui. Estamos aprendendo, estamos aprendendo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Então é isso. Vamos ficando por aqui com o primeiro vlog desta saga que está começando hoje. Tem muita coisa boa por aí. E vocês não sabem o que vai acontecer. Fica o spoiler aí para os próximos episódios. Tô aqui terminando de editar o vídeo que vocês estão vendo. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. É o primeiro de vários que estão vindo por aí. Então, aquele velho recadinho, né? Vem comigo. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.